...CBD para qualquer outro sistema esportivo nacional. É que a base do nosso sistema, diferentemente dos sistemas federativos, ele começa na escola. Quando você vai participar de um brasileiro de vôlei, você tem que participar nos clubes. Então, a base dos profissionais que vão atingir o nível de olimpíada, de um vôlei, de um mundial de vôlei, por exemplo, é que eles começam nos clubes. Então, a base está no estado do grupo. Na CBL, não. A nossa base é na escola. E é na escola que nós sabemos que temos o maior severo, né? É onde a gente pode estar ali, lapidando e escolhendo os nossos futuros atletas. Das escolas, nós temos as nossas federações estaduais. Aqui, no Maranhão, é representada pela FEMAD, onde o professor Hamilton é o presidente. E ele organiza a fase estadual, os jogos estaduais, que os campeões vai para a fase nacional organizada pela CBDE. E aí a CBDE organiza a fase nacional. Essa fase nacional que nós organizamos, nós temos aí algumas peculiaridades. Primeiro é que nós garantimos, isso foi uma luta nossa, desde o início, porque a maioria dos estados tinham muita dificuldade em levar os seus alunos, atletas, para as competições fora do estado. Então, o deslocamento inter-estadual era um grande problema. Vocês ganhavam a fase estadual, criavam a expectativa na garotada, e quando chegava a hora de viajar, por questão orçamentária, às vezes o estado não mandava a delegação completa. E aí, estados mais ricos iam com presentes participantes, presentes atletas, estados mais pobres com orçamentos menores, iam com 50, 30, e acabava o quê? Diferenciando e tirando a oportunidade de estados com condições mais, menos favorecidas, orçamentariamente, elas ficavam prejudicadas, e os alunos, atletas, que é a nossa base, não participavam. Então, criava aquele clima chato dentro do estado, e o trauma para a garotada que ficou com aquilo pendente no seu currículo, de participar de um brasileiro. A CBT é paga. A CBT é garante o deslocamento interestadual. Passagens aéreas para todos os participantes da fase nacional, da fase estadual, que ganhou a vaga para a nacional, nós levamos vocês. E aí, a gente garante de todos os estados, na mesma quantidade, se o evento permite 300 pessoas, todos os estados têm o direito de levar 300 pessoas, nós pagando passagens aéreas, ou de ônibus, se for a distância de vocês, até 600 quilômetros. Fora isso, todo mundo de passagem da aérea. Então, é um diferencial que a CBT tem. Acredito eu que seja a única confederação do Brasil que paga o deslocamento da fase estadual para a fase nacional. Me corrija se eu estiver falando besteira, mas é uma luta que nós tivemos lá atrás, exatamente para dar esse direito, e garantir esse direito aos nossos alunos atletas. E aqui nós temos a nossa fase internacional. Na fase internacional, a CBT é a única filiada, eu gostei de oferecer as duas federações internacionais, com as nações filiadas, a única entidade no Brasil que pode enviar delegações para fora para participar dos eventos mundiais escolares. E aí nós organizamos os campeões da fase nacional, que nós organizamos, ganham a vaga para a internacional, e mais uma vez nós garantimos o deslocamento, pagamos passagem aérea, seguro, hospedagem, alimentação, kit uniforme, tudo para a delegação brasileira poder nos representar fora do país. E aí nós participamos tanto da fase da ISF quanto da FISEC, que é a Federação de Escolas Católicas. E o que mudou? A fundação da CBT no ano 2000, em 2021,